Malvados, a gente vai ter que acabar com ele Ah, tá, entendi Nossa senhora, a Alequina Olha o peito da Alequina, galera Ah, é por causa disso Eu quero acabar com esse povo Toma Eu quero voltar pra normal Galera, eu sou o Homem-Aranha E alguma coisa de errado tá acontecendo na cidade Pessoal, e eu tô aqui com a minha nova motoca Ducati bolada Para ver o que aconteceu Com os policiais da cidade Porque andaram fazendo várias denúncias De que os policiais estavam do mal Ei, cara, você sabe o que aconteceu com os policiais? Ei, meu irmão, sai fora, seu joadiador Ah, toma Eu sou o Homem-Aranha, rapaz Ai, que doideira, galera Antes do vídeo começar, eu queria pedir pra todos vocês Se inscreverem no canal E conferirem o Discord aí embaixo Beleza, não se esqueça do like Ai, 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 ai Do likezão, beleza E, mano, calma aí Cadê a minha amiga Arlequina? Ela falou que ia estar aqui Pela esquerda Embaixo de uma árvore Arlequina, cadê você, sua doida? Cadê ela, gente? Ai, meu Deus do céu, cara Cadê a bosta da Arlequina? Oxe, que menina maluca Mateu aí, Arlequina Caraca, cara, eu tô muito doida Tu deixou silêncio uma hora Uai, eu te vi lá longe Uera, tu falou que tava numa árvore à direita E aí, olha o que aconteceu com sua mata, sua doida Toma, Arlequina Toma Você falou que tava à esquerda Então, você falou que tava à esquerda Eu desci ali Ai, 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 ai O que eu posso fazer se você não tem senso de dire... Eu desci Direto, esquerda, esquerda Eu dei Ô, Arlequina, ô, Arlequina Olha só, Arlequina Eu desci ali, ó Eu desci ali E aí, eu fui pra esquerda aqui, ó Olha, se liga, vou te mostrar Não Entra na minha motóquia É a primeira à esquerda Sobe na minha moto Sobe na minha moto, sua burra Toma, Arlequina Olha só Vou te ensinar aqui, ó Vou te ensinar, Arlequina Ó, 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 ó Quando tu falar comigo no WhatsApp Tu fala direito, ó Cheguei aqui, ó Desci ali Entrei aqui à esquerda, ó Esquerda Aqui Você não viu a rua? A rua aqui, a esquerda Não, essa aí é a principal Eu já tava aí quando comecei a gravar Ô, Arlequina Enfim Eu tava aqui, ó Você estava aqui Tava aqui, ó Aí eu fui Toma, Arlequina Ó, Arlequina É o seguinte O que você falou? Hã? Tô ficando irritada Que se dane, sua trouxa Ai Toma, Arlequina O Coringa terminou com o tipo de pequeno Não aguentou, cara Até é muito chato É muito chato, Arlequina Nem eu Ah, vou embora daqui Ó, Arlequina Seguinte agora Ó, ó Agora o papo ficou sério O papo ficou sério, Arlequina Essa aqui é tua moto nova? Que bosta É linda É linda A sua que é horrível Olha lá Tudo vermelho Olha só Seguinte A gente vai usar nossas novas motos Pra fazer o seguinte A gente vai ter que ver o que aconteceu com os policiais Sai da minha moto Trouxa Ai 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 A gente vai ter que usar nossas novas motos Pra ir atrás dos policiais da cidade Porque você me disse que os policiais foram infectados por alguma coisa do Coringa É isso? Isso mesmo Eles estão ficando muito loucos Estão ficando mal Todos eles estão malvados A gente vai ter que acabar com eles Ah, tá Entendi Nossa senhora Arlequina Olha o peito da Arlequina, galera Ah, é por causa disso Eu quero, eu quero acabar com esse povo Toma Eu quero voltar pra normal Nunca vou ficar assim Linda, maravilhosa Desse jeito Ninguém vai me amar Pera, olha Toma 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 Ô, seu maluco Tá Contra as leis aí, ó Seu doido Aqui é o Homem-Aranha Vida louca Toma Arlequina É o seguinte Então, bora atrás dos policiais aí Toma Policial Oh, já começou Já começou Começou Ai, caramba Vamos pegar nossa moto Vamos pegar nossa moto E aí com a nossa moto A gente vai andando E já no esquema, Arlequina E é arregaçando Beleza Ih, ó Já tem um ali, ó Já tem um ali, Arlequina Tem um ali, ó Bora, bora, bora Eita, granada Toma aí Toma aí Toma aí Polícia Ô, maluco Aqui tá me atirando Vai fora, meu irmão Ai, tem aqui, ó Tem aqui também Toma Vambora, Arlequina Cadê Arlequina Cadê você? Meu Deus Eu já tô aqui Atrás de você Arlequina Então me segue Vambora Vambora Porque a gente vai ter que acabar com isso Uh Uh Caraca, moleque Agora eu aprendi a dar várias manobras na moto Arlequina Tu tá aí, né? Tu tá aí, né? Não tá caindo de moto não, né Arlequina Eu sei que tu é abração Tu tá aqui de boa Uh Vambora Que doideira, moleque Arlequina Seguinte Pra empinar é Ctrl e Shift Ctrl é pra ir pra trás, ó Ai, ai Toma, polícia Caraca, explodiu eles tudo ali Caraca, Arlequina saiu empinando ali dando grauzão Que doideira, galera Vai pra frente É o que? Aqui, ó Caraca, caraca Vai pra... Muito louco Tu cabelo tá muito louco Tá Ai, vou dirigir Ai, ai, ai Toma, polícia Ai Meu Deus Olha aqui Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Calma, Arlequina Calma, Arlequina Vou pegar esse carro aqui Vem, 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 vem Entra aí, entra aí, entra aí Entra Entra aqui, Arlequina Entra aqui Entra aqui, Arlequina Entra Entra aqui, cara Ela é maluca Ela tá atirando Entra, Arlequina Entra no carro Entra, entra Isso Aleluia Aleluia Tu tava atirando em mim Vamos dar na fuga Vamos dar na fuga Ai, caramba Caraca Que doideira é essa Que doideira é essa, Arlequina Arlequina, calma aí A gente vai precisar de moto, cara A gente vai ter que pegar moto Porque eu não sei dirigir carro direito Só sei dirigir moto Calma aí, calma aí, calma aí Ai, 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 ai Ai, ai Nossa, quase que eu atropelei a moça Ai, quase que eu caí ali A gente tá aqui na borda Calma, calma, calma Isso, vai, 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 vai Toma Ai, ai, ai Tá atuando errado Calma, calma, calma Ah, eu vou precisar de um carro mais rápido Um carro mais rápido Ai, tem esse aqui Tem esse aqui Sai daí, seu trouxa Cadê? Toma Toma Vem, Allequina Vem, 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 vem Que doideira Vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tá na fuga, tá na fuga Calma aí, calma aí, calma aí Por aqui, por aqui Ok, ok Aqui tem um posto Aqui tem um posto Ok, estamos ligados Estamos ligados Vamos esconder isso aqui tudo Caralho Aquece que está tudo maluco Meu pai Eu vou entrar aqui na lojinha Vou entrar aqui na lojinha Tá tudo zoado Opa Apareceu um carro de polícia do nada Como você disse É verdade Tá bugando Ai, que droga Que droga Vamos, vamos, vamos Tá noido Ah, caraca Bora, Alequina, bora, Alequina Pega uma moto aí, vamos vazar Vamos vazar, vamos vazar Vamos embora, vamos embora, vamos embora Fala, polícia Vai, Alequina, vai Ou entra na minha, sei lá Vamos embora, vamos embora Caraca, os malucos estão saindo aqui do céu Vamos embora, vamos embora Vem cá, vem cá, vem cá Vai vir atrás de mim Vou tentar dar uma rampada aqui, vamos tentar rampar Ai, ai Ai, Alequina Eu rampei feio Aqui, aqui, aqui Eu não sei se você conhece, Alequina, mas dá pra gente rampar E sair voando Vamos embora, vamos embora, vamos embora Bora, empina, empina Que vai mais rápido Aqui, 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 acho que dá Vamos rampar, vamos rampar Ai, ai, não consegui Ai, eu atropelei o polícia Caraca, moleque Que doideira Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos embora, vamos embora, vamos embora Aqui, vamos pegar a estrada Vamos pegar a estrada aqui, Alequina Aqui, ó Vamos embora, vamos embora Isso que eu falei que dá pra gente fazer Bolado Vamos embora, vamos embora Aqui, aqui, aqui Ai A Alequina tá atrás Boa, Alequina, vamos embora Olha o cara voando Ai Caraca, caraca Toma Tá, eu tô indo pra ele, Alequina Ai, ai, ai Calma aí, calma aí, calma aí Que loucura é essa? É a fuga, é a fuga Tá, como é que a gente vai fazer, Alequina Pra que eles voltem ao normal, esses polícias Ai, 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 ai Venha Não, tô entendendo Vambora, vambora, vambora Tá entendendo, bolhufas Uuuu Ai Caramba, caramba, caramba Alequina Cadê ela, cadê ela, cadê ela Ih, ela tá lá pra trás Vem, 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 vem Carona, 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 carona Carona Vem, vem, vem Isso, vambora, vambora Dá, carona Vem, vem, vem Vambora, vambora, vambora Uhul Caraca Easy peasy, lemon squeezy Que doideira é essa? Vai fora, polícia Ah Calma aí, Alequina Calma aí Calma aí Isso, vambora Vem, vem aqui Ai Tropecei, calma aí Vambora, vambora Ai Ai, calma aí Eu caí Vai, vai, vai Tô aqui, tô aqui Sai, polícia Caraca Caraca, os carros Tô doido Ai, caramba, caramba Ai, caraca, caraca Vambora, Alequina Ai Ai, meu Deus Quase que eu bati nada Tô aqui Conseguimos Demos a fuga Ótimo, ótimo, ótimo Eu acho que agora a gente vai ter que arranjar alguma forma De deixar os policiais normal de novo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau I won't stop I won't stop